Todo mundo falou E que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem E eu me dediquei E por nós dois lutei E eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou E que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem E eu me dediquei E por nós dois lutei E por nós dois lutei E por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Eu e você contra o fim dos tempos